Olá pessoal, muito boa noite a todo mundo que está entrando aí na live de Tira Dúvidas da Maratona Territórios do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E eu quero saber de onde que vocês são, então contem aí pra gente no chat. O pessoal ainda está entrando, mas eu quero saber de onde vocês são, então falem aí a cidade que vocês são, porque gente, tem participante de todos os cantos do Brasil. É isso mesmo, essa maratona vai reunir aí, vai conectar todo mundo, o Brasil todo, pra pensar em soluções pra desenvolver os territórios das regiões norte e nordeste do Brasil. Eu sou a Ana, eu sou da Panic Lobster, que é uma empresa especializada em realizar hackathons, essas maratonas de inovação online, como essa daqui. E a gente já realizou aí vários eventos, inclusive com o Grupo Boticário, com o governo do Paraná, com o NASA. Eu sei que tem bastante gente que participou aí do NASA Space Apps. E agora a gente está aqui com vocês, nesse projeto incrível que é a Maratona Territórios do Brasil. Eu quero dizer que eu estou muito feliz em estar aqui. E já quero dar boa noite aí a esse quarteto que está aqui, esses professores que tiveram essa iniciativa, a ideia de produzir essa maratona pra vocês. Eles estão aí à frente da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia das regiões norte e nordeste. Então, o professor Lucas Landim, do IF Baiano Guanambi. Tem o professor Ivan Pereira, do IF Baiano Urussuca. Dá tchauzinho aí pra eles saberem quem é quem. Professor Ivan Pereira também representando aí o movimento Cacau, Chocolate e Cultura. Professor Maicon Reis, da Universidade Federal de Sergipe, Campos do Sertão. E também na Universidade Campos do Sertão, do Sergipe, professor Danilo Souza. Boa noite, meninos. Tudo bem? Professor Lucas, chegando aí o grande dia? Boa noite, Ana. Boa noite, participantes, mentores da Maratona Territórios do Brasil. Então, está chegando o dia, né? A gente encerra a inscrição na quinta-feira que vem, dia 20. E dia 21, na sexta à noite, a gente já começa com a nossa Maratona Territórios do Brasil. Aqui na Bahia, empolgação total, viu, Ana? Legal, Lucas. Professor Danilo, como é que está a expectativa aí? Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui nessa live. Aqui no estado de Sergipe, a empolgação também está muito grande, Ana. A gente está muito feliz com o sucesso que está sendo só na propaganda da Maratona. A gente já percebe que as pessoas estão muito empolgadas, né? E aí a gente está muito ansioso para chegar logo na sexta-feira da semana que vem, para darmos início aí e colocarmos a mão na massa. A gente está muito feliz com isso, Ana. Com certeza. Já são mais de mil inscritos, pessoal. O Maicon, o professor Maicon, diz aí como é que está a empolgação na tua região. Boa noite, Ana. Boa noite, participantes dessa live. A empolgação aqui está grande, viu? Hoje a gente fez algumas divulgações e é uma novidade, né? Todos estão, o pessoal está empolgado para a semana que vem, a Maratona Territórios do Brasil. Boa. E o professor Ivan, gente, o professor Ivan é rato de racatão, rato de maratona de inovação. Já participou de um monte, inclusive, com a gente. Professor Ivan, eu quero que você já dê um spoiler aí como que vai ser essa maratona? Como é que o pessoal vai sair depois de ter participado dessa maratona? Essa maratona promete, viu, Ana? Não vinha um igual ainda, igual a essa não, viu? O Norte e Nordeste estão só esperando essas ideias aí, essas soluções para os nossos territórios do Brasil. Então, aqui no litoral sul baiano, a empolgação está grande. Os estudantes do IFE baiano, do IFE, das universidades, está todo mundo querendo que comece logo essa maratona. Então... Que é um evento que faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do CNPq, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, a nossa maratona só acontece, né? Só começa na semana que vem. Mas a ideia hoje é a gente fazer essa live para apresentar para vocês como que vai funcionar a maratona, para que vocês possam aí tirar todas as suas dúvidas. Então, aqui, pessoal, no chat, podem mandar aí a pergunta de vocês, a ideia que a gente vá respondendo e que vocês saiam daqui super tranquilos para saber o que vai acontecer na semana que vem. Então, esse é o momento. Eu vou compartilhar uma apresentação, que daí fica mais fácil da gente ir mostrando para vocês. Mas fiquem à vontade de conversar aqui no chat. Quero mandar um abraço aí para a Elbia, do IF Baiano Serrinha, Farley, do Sul da Bahia. Quem mais está aqui? Reine, Ivan, Jaqueline, Vitória, Ana Cristina. Mandem um oizinho de vocês. Boa noite. A gente quer saber de onde vocês são. Tem gente do Nordeste, mas tem gente também de Minas Gerais. O Welter está aqui. Então, pessoal, essa live é para vocês. Santa Catarina. Tem uma galera aqui de todos os estados. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Boa. É o Brasil inteiro. É o que a gente falou. É o Brasil inteiro. A Lagoas, Pernambuco. Participando dessa Maratona Territórios do Brasil. Fale os territórios, viu? Fale os territórios. Eu sou do litoral sul baiano. E você? Da onde vocês são, pessoal? Então, vamos lá. Maratona Territórios do Brasil. Como a gente apresentou, tem a realização aí da Universidade Federal de Sergipe, do IEF Baiano. Conta aí com a organização da Semana Territorial de Ciência e Tecnologia. O IEF Baiano, o Campus Guanabi, Niagros e o Movimento Cacau, Chocolate e Cultura. E contando aí com o patrocínio CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. É um evento que faz parte da continuidade das ações que começaram em outubro do ano passado. Ivan, conta um pouquinho dessa continuidade e o que que virou, acabou virando a Maratona Territórios do Brasil, por favor. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia acontece geralmente em outubro. Outubro de cada ano acontece a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E esse grupo que está aqui, nós temos no Nordeste a Semana Territorial Norte e Nordeste. Então iniciamos em outubro, realizamos várias lives também de forma online. E aí surgiu essa grande ideia, conhecemos Ana Maia que está aqui hoje. E surgiu essa grande ideia e nós vamos agora fazer a Maratona. Mais uma atividade da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia 2020. E já estamos aquecendo, viu Ana e colegas, para a edição de outubro de 2021. Vem novidade aí, viu? Vem outra Maratona. Ah, isso é muito bom. E é importante já falar isso para vocês, tá? Quem nunca participou, eu aviso desde o começo. O único problema de participar de uma Maratona como essa é que vicia. E aí você vai querer participar de todas. Você vai querer começar a fuçar aí para tentar achar mais Maratona para participar, porque realmente é um evento muito bacana. Então, o que é a Maratona Territórios do Brasil? É uma maratona de inovação online que a gente vai buscar soluções criativas. Então vocês vão ter três dias para desenvolver soluções para um dos desafios que a gente apresentou nessa maratona. E tudo isso acontece de forma online. Então vocês vão se encontrar numa plataforma online, vão se conectar com outras pessoas e vão juntos criar ideias, criar soluções para resolver esses desafios. E quem é que vai participar, né? Quem é que já está inscrito para participar dessa Maratona? Que é uma Maratona gratuita, qualquer um pode se inscrever. Então a gente tem alunos do ensino médio, da universidade. A gente tem professores também, escolas técnicas. E a gente também tem profissionais no mercado. Tem muita gente especializada, especialista em turismo, especialista em bioeconomia, engenheiros que estão participando dessa Maratona. E isso que é legal, essa conexão, é fazer esses times que você, no ensino médio, vai compor um time junto com alguém da universidade, junto com um professor. E essa troca de informação e conhecimento é algo que você vai conseguir levar adiante para a sua vida, para a sua carreira pessoal e profissional. Então isso que é uma experiência muito bacana. E aí a gente conduz essas etapas dessa Maratona junto com vocês. Então, ah, mas eu nunca participei, como é que é? Pode ficar tranquilo, porque a gente vai trazer o passo a passo para você. Como é que você primeiro pensa numa ideia, né? Para resolver um desafio. Depois, qual que é o próximo passo que você cria isso. Então, é uma Maratona que vocês podem, de fato, aproveitar para aprender. É essa missão que mais vale numa Maratona dessa, é a jornada, desse aprendizado que vocês vão ter, tá? Trazendo aqui, então, um pouco dos desafios, inclusive, eu quero trazer até o professor Lucas para falar para a gente a importância da escolha desses desafios. Por que falar de turismo comunitário? Por que falar da conexão com o campo, bioeconomia e alternativas sustentáveis? Por que falar disso nesse momento que vivemos? Oi, Ana. Porque a gente está buscando sempre, em busca da sustentabilidade. Então, tanto o turismo comunitário, a conexão agro, a bioeconomia, os temas buscam isso, a sustentabilidade. Então, a gente vai provocar vocês, participantes, a buscar soluções para o turismo de base comunitária. Que, claro, que é compatível para o seu território. Então, como facilitar a inclusão da sua comunidade, do seu território, na lista atrativa de turismo do país? Como aproveitar o grande potencial da sua cultura, da sua flora, da sua fauna? É isso que a gente vai provocar vocês neste desafio de turismo comunitário. Assim como, Ana, na conexão agro. A gente vai provocar soluções, ideias na área de escoamento, na área de comercialização de produtos da agricultura familiar. Tentar criar, tentar adaptar tecnologias para potencializar o contato entre nós, consumidores e os produtores. Como aplicar receitas nesse momento de pandemia? Então, é isso que a gente vai provocar no desafio Conexão Agro. E, por último, no desafio de bioeconomia, a gente vai buscar de vocês alavancar esse tema tão importante, que é a bioeconomia. A segurança alimentar, tentar buscar como aproveitar integralmente as matérias-primas, as fontes renováveis de energia, como reduzir perdas, desperdícios, reusar água. Então, isso é bioeconomia, é sustentabilidade, Ana. Tanto em bioeconomia, conexão agro e turismo comunitário. Legal, professor. Quero até aproveitar também e puxar o Maicon, que Maicon, na tua região tem muita cooperativa também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, essas ações, essas iniciativas que vão surgir na Maratona podem ajudar, de fato, os nossos pequenos produtores e as cooperativas. Isso mesmo, Ana. Isso mesmo. A ideia é que essas ideias inovadoras possam promover a transformação no território. Então, as cooperativas, as associações, elas muitas vezes são carentes de ideias inovadoras, de iniciativas inovadoras, que possam melhorar o funcionamento dessas iniciativas, ou até ampliar essas iniciativas, que estão espalhadas em todos os territórios, inclusive aqui no território do Alto Sertão Sergipano. Em todo esse contexto da popularização da ciência, a Maratona Territórios do Brasil vem para alavancar as ações, por exemplo, da universidade, que tem todo esse papel de capilarização dentro do território, na base, no campo, no início da cadeia produtiva, uma vez que o campo do Sertão, ele é todo formado por curso na área de agrárias, por exemplo. Então, essas associações e o associativismo e o cooperativismo é algo muito evidente no dia a dia da universidade, do campo do Sertão. Então, a Maratona, eu tenho certeza que vai ajudar a alavancar. E, inclusive, algumas atividades que a gente tem, atividades de ensino, certo? Módulos de ensino, como ações integradas às ciências agrárias, onde, dentro do próprio módulo, a gente trabalha com aprendizagem baseada em problema, que acaba chegando na metodologia da Maratona, né? Onde, através de ideias inovadoras e a lapidação dessa ideia de uma forma mais rápida e objetiva, a gente consegue promover ou apresentar alternativa para a transformação de inúmeras iniciativas. Perfeito. Então, só isso. Pode falar, professor. Desculpa, já tem pergunta aqui no chat. O pessoal está perguntando quantas equipes os metores darão assistência. Boa. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai passar meio que rapidinho aqui falando sobre a apresentação, tá? Falando sobre o projeto. Na sequência, a gente vai vir com essas dúvidas bem pontuais. Vendo ali com os mentores. Quantas horas eu vou precisar destinar? Calma, espera um pouquinho. Primeiro, vamos falar da Maratona para vocês entenderem bem o contexto. E aí, a gente vai entrar nessas questões bem pontuais em relação a tempo que precisa estar disponível e a questão dos times que o pessoal tem dúvida, tá? Então, só vamos seguir aqui, só para a gente não perder aqui a linha. Falando, então, dos desafios. Turismo comunitário, conexão agro e bioeconomia. A gente perguntou na inscrição para vocês qual desafio vocês queriam, mas era só para a gente sentir a média do pessoal. Vocês vão ter a oportunidade de escolher o desafio de vocês depois que vocês criarem o time. Então, ah, eu escolhi um desafio, quero trocar. Tem problema? Não tem problema. Antes da Maratona, você vai poder trocar, tá? Só um. Tem gente querendo fazer. Ah, eu posso fazer a solução para três desafios? Não, não pode. É só um. É pouco tempo. E você vai poder escolher apenas um desafio para resolver, tá? Seguindo aqui, então. Então, como os professores falaram que essa é uma ação, né? Que começou, que veio da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do ano passado, ela tem como tema inteligência artificial. Então, a gente quer estimular também que vocês desenvolvam soluções com base na tecnologia. Então, inclusive, no ano passado, foram feitas uma série de lives sobre inteligência artificial. Vocês podem selecionar aí a câmera no QR Code para vocês entrarem ali no YouTube da STCT Norte e Nordeste, que tem vários conteúdos sobre inteligência artificial que podem ajudar vocês a ter essa base aí para construir bons projetos com base tecnológica também, tá? E aí, como que vai funcionar, então? Estamos no período de inscrição. As inscrições estão abertas até a semana que vem. Do dia 17 ao dia 19, que é segunda que vem até quarta, vão acontecer as lives de desafios. Então, cada dia a gente vai ter uma live para falar sobre aquele desafio, para que vocês saibam mais, possam captar mais dados sobre esses desafios. A partir do dia 18, na terça-feira, todos os participantes vão receber no e-mail um link de acesso à plataforma do evento, à plataforma online. E ali vocês vão formar os times, tá? Já vou falar um pouquinho sobre isso. E a nossa maratona acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio, que é sexta, sábado e domingo da semana que vem. No dia seguinte, que é segunda-feira, dia 24, a gente já vai passar esses projetos para os jurados avaliarem. E o resultado já sai uma semana depois, no dia primeiro. Então, esse é o nosso cronograma. É super rapidinho, mas vocês conseguem aí ter uma ideia de como que vai funcionar. E aí surge muito essa pergunta, né, professores? Como é que eu vou criar um projeto em três dias? Isso não é possível. A gente disse que sim, é possível, com as ferramentas certas e com a metodologia que a gente vai trazer para vocês. Vocês vão conseguir, sim, criar esse projeto em três dias, focando principalmente no problema, na solução, com o público-alvo. Então, quem é a pessoa que vai se beneficiar dessa solução que vocês estão criando? Então, a gente vai ensinar para vocês essas técnicas de metodologias ágeis, que depois vocês vão poder aplicar na universidade de vocês, na casa de vocês, no negócio da família. Então, é realmente um aprendizado muito legal. E fiquem tranquilos, que a gente vai conduzir isso com vocês da melhor forma. Então, não tem problema não saber. A gente está aqui para aprender juntos e para compartilhar, tá? Papel de mentores e padrinhos e madrinhas. Então, a gente fala que uma maratona de inovação como essa não é possível sem o papel de mentores, padrinhos e madrinhas. São profissionais especialistas nas áreas do desafio, são profissionais engajados, que vão ajudar os times no desenvolvimento desses projetos. Então, a gente tem o papel dos mentores. Então, a qualquer momento, o time está resolvendo ali um desafio. Opa, preciso de uma ajuda do mentor especialista em sustentabilidade. Tem alguém aqui? Tem o mentor, o mentor vai auxiliar. Então, a gente tem o papel dos mentores, que eles são especialistas em determinados assuntos e determinadas áreas. E a gente também tem o papel dos padrinhos e das madrinhas. O que diferencia dos mentores, né? A gente vai destinar um padrinho ou madrinha para cada equipe. Que é como se fosse ali um facilitador mesmo. Ele vai acompanhar de pertinho esse time para auxiliar ao longo dessa maratona. Inclusive, quero até falar, se tiver professor inscrito para padrinho, que fale, não, eu quero o time tal. Vocês já podem apontar para a organização, que a organização destina você como padrinho daquele time específico, tá? A premiação, então, a gente fala que uma maratona como essa, a maior premiação é a experiência que você leva, é o aprendizado que você vai ter. Mas como é uma maratona, a gente tem premiação também. Então, as melhores soluções, elas vão receber ali premiação em dinheiro. Então, do primeiro ao sétimo lugar tem essa premiação. Esse dinheiro vai ser destinado a todos os integrantes do time, dividido de forma igualitária. E a gente pensa também na continuidade desses projetos. Então, depois dessa maratona, existe a possibilidade de você participar de programas de aceleração para que você possa, de fato, transformar essa sua ideia que você criou num negócio, numa startup, que você possa acelerar essa sua ideia. Então, a gente tem aí o nosso parceiro, que é o Sebrae, com o programa Startup Bahia, que vai destinar aí para os primeiros lugares uma vaga no programa deles, para acelerar, vai ser um programa ali de três meses, que vai acelerar com mentoria esse projeto. E também, alguns projetos serão contemplados aí com o programa IF Mais Empreendedor. Professor Ivan, quer falar aí um pouquinho do IF Empreendedor, a oportunidade que tem? Beleza, Ana. Ana, eu tenho tanta coisa para falar, eu estou tão empolgada aqui com isso tudo. Ave Maria, vai ser transformador, viu? Para a minha vida, para a vida de vocês. Eu quero falar para vocês a primeira coisa, gente. Fiquem tranquilos. Vocês estão bem assessorados. Panic Lobster, IF Baiano, Universidade Federal de Sergipe, todos os professores, pesquisadores, apoiando vocês. Olha que bacana. Isso é muito legal. Outra coisa, nós temos muito material à disposição de vocês. Ana apresentou aí, está na plataforma, né? Do evento de outubro. E também, gente, fiquem de olho no resgate que a gente está fazendo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. A gente está trazendo imagens, desenhos que são de edições anteriores, que fala para a gente da ciência para redução da desigualdade. É aquela negra. Então, se vocês buscarem informações da Semana Nacional de 2018, vocês vão ter muita informação desse desafio. Se vocês buscarem também a foto, que é um tubo de ensaio, um balão volumétrico com uma planta, ali é Ciência Alimentando o Brasil. Foi a edição de 2016. E temos também a bioeconomia, que é diversidade e riqueza do Brasil. Então, o que acontece? Vocês têm muitas informações para buscar e também têm as lives 17, 18 e 19 para que vocês fiquem mais por dentro dos desafios que foram apresentados. Então, está muito tranquilo. Está muito tranquilo. A gente vai ajudar vocês da melhor forma possível. Tá bom? Ana, eu me empolguei tanto que eu esqueci qual foi a sua pergunta. E ainda tem... O IFE Mais Empreendedor. Olha que interessante. O IFE Mais Empreendedor é um programa nacional que nós temos parceiros. O IFE Sul de Minas. Tem alguém do IFE Sul de Minas aí? De Minas Gerais? Que vão o quê? Disponibilizar bolsas e trabalhar junto com empresas. Então, o que é que acontece? Esse programa vai estar dando um suporte para os times. Então, nós vamos escolher. Eu sou coordenador do IFE Mais e o professor Lucas Landim. Então, nós vamos escolher outros times, além dos que o Sebrae vai escolher também, né? Os melhores. A gente vai escolher times que têm a sua ideia, a sua solução, que vai suprir a demanda da empresa que nós estamos apoiando. Então, vai ser bacana também, mas isso é para pós-maratona. Tá bom? Isso. Exatamente. É um projeto pós-maratona, um projeto de continuidade. A gente já está cadastrando empresas, né, né, professor Ivan? Então, já tem mais de 50, 60... No último levantamento, a gente passou mais da casa dos 60 empresas cadastradas para a gente dar continuidade na maratona. Então, se a sua ideia não foi a premiada, mas ela pode ir para alguma empresa e aí, quem sabe, a sua ideia não vira um CNPJ, né, Ivan? Importantíssimo, Lucas, ter falado isso pelo seguinte, pessoal. Às vezes, ah, mas só primeiro, segundo e terceiro lugar que vai ser beneficiado. Não. O programa do Sebrae, o IF Mais Empreendedor, vai buscar projetos que sejam viáveis, que sejam projetos que possam ser aplicados. Então, às vezes, o projeto ficou em 14º lugar, sim, ele terá a oportunidade de ser acelerado. Então, esses programas, eles vão ver ali todos os projetos inscritos, porque, às vezes, conta muito, e eu já vou dar essa informação desde já, que quando a gente entrega, né, esse projeto no final da maratona, o que conta muito é a apresentação final, é o pitch, que a gente vai falar para vocês sobre o que é o pitch. Então, às vezes, o pitch chama mais atenção. Então, às vezes, tem uma ideia muito boa que não ficou em primeiro lugar, mas é uma ideia muito boa. Então, essas ideias boas que surgirem na maratona, elas vão ter a oportunidade de serem aceleradas também. Beleza? E, em primeiro lugar, esqueci de falar, pessoal, também vai receber, todos os integrantes que tirarem em primeiro lugar, vão receber uma cesta de produtos de chocolates da Fazenda Santa Ana e Chocolate Morbeck. Então, já dá esse gostinho aí para o pessoal. Falando, então, do cronograma, já passei para vocês, a gente está em período de inscrição, na segunda-feira começam ali as lives dos desafios, montagem dos times começa ali na terça-feira, maratona vai rolar no próximo final de semana, 21, 22 e 23, e o resultado final no dia primeiro. E falando um pouquinho das lives que o professor Ivan trouxe, a gente vai ter ali na segunda-feira lives sobre turismo, na terça sobre agricultura familiar e na quarta a gente vai ter sobre bioeconomia. Então, são convidados muito bacanas que a gente vai trazer para apresentarem para vocês tendências, dados, pesquisas, insumos para que vocês possam entender melhor o problema e propor as soluções. Então, é muito importante que, ah, eu quero, eu me interesso pelo turismo comunitário, é muito importante que pelo menos a live de turismo comunitário você acompanhe na semana que vem, tá? Até aproveitando, antes de entrar em dúvidas frequentes, quero responder algumas perguntinhas rápidas. Tem gente que não está recebendo nossos e-mails de comunicação. Então, eu acabei de mandar aqui no chat o e-mail que eu quero que quem não estiver recebendo mande para a gente, tá? Info arroba peniclobster.com quem não estiver recebendo nossos e-mails de comunicação, tá? Que daí a gente vai verificar o que ocorreu para poder mandar certinho, porque daí vocês vão receber toda essa programação das lives, o link da plataforma e os próximos passos. Falando aqui, respondendo umas perguntas rápidas. Lara, a Lara está perguntando onde estão os eventos que aconteceram em outubro. Então, no YouTube da semana Territorial de Ciência e Tecnologia, meninos, se vocês puderem mandar aqui no chat o link do YouTube para o pessoal, fica mais fácil deles poderem acompanhar. Ali tem várias lives sobre inteligência artificial para vocês acompanharem, tá? Quem mais que mandou a plataforma? Sim, será o Discord que a gente vai usar. O professor Luiz perguntou se as soluções necessariamente devem ser tecnológicas. Não necessariamente, às vezes tem uma solução que você consegue criar, que não necessariamente envolva tecnologia dentro do desafio. Então, não tem problema, não vai ser exigido isso. Se um projeto incluir três desafios, Félix, ótimo. mas na submissão, quando você for entregar o seu projeto, você vai ter que escolher apenas um, o que ele mais se encaixa, porque ele vai ser avaliado dentro dessa categoria. Vocês viram mais algumas perguntas ali no chat, meninos? Sim, tem aqui uma pergunta de Letícia, da nossa querida UESB, Maico, Danilo e Ivan. Quem é UESB aqui é para sempre UESB. como vocês pretendem articular as soluções para que cheguem nas comunidades? Essa é a pergunta de Letícia. Boa. Ivan, contigo. Qual foi? Como vocês pretendem articular as soluções para que cheguem nas comunidades? Pronto. A gente acabou até falando, um, é o IFE mais empreendedor, outra, aqui na nossa, no IFE baiano, no litoral sul baiano, a gente tem um movimento Cacau Chocolate Cultura, um projeto de extensão e a gente está sempre à disposição para empreendedores e empreendedoras que se interessem pela área de processamento de chocolate. Então, uma das ideias, vou logo dar uma dica aqui, viu? Para todos os times, tragam soluções que tenham chocolate. Se tiver chocolate, eu vou correndo trazer vocês para o IFE baiano, para o IFE mais, para o Sebrae, eu vou correr atrás de vocês. Então, coloquem o chocolate com o que vocês têm de melhor no território de vocês. Já aqui, a gente já está misturando, né? Chocolate com buque, mais, Danilo? É importante falar também, porque assim, todos os projetos que saírem dessa maratona, eles vão ficar abertos ao público, tá? Então, no site Territórios do Brasil, todos vão conseguir consultar, então a gente vai fazer, formar esse banco de soluções público, que é justamente para a comunidade ter acesso, que ela possa consultar, a gente vai repercutir também na imprensa, então a ideia é que essas ideias que surgirem na maratona cheguem em todos os cantinhos e que cada um consiga aproveitar ali da melhor forma. E o programa do Sebrae também, vão ser ali nove, né? Nove bolsas para esse programa de aceleração, que sem dúvida é um programa que vai fazer a conexão com empresas e com a comunidade. Desculpa. É bom reforçar também, Ana, que a gente tem mais de 30 empresas parceiras, empresas e instituições parceiras da maratona, Então, a qualquer momento, como já aconteceu em outras maratonas, essas ideias inovadoras podem ser chamadas a estar aplicando essas ideias através de uma startup ou coisas parecidas. Então, eu acho que o pós-maratona vai ser bem intenso também. Perfeito. Até a Letícia mandou ali que ela representa um colegiado que tem interesse em ramificar essas soluções. Gente, vamos conversar. A gente quer muito colocar essas soluções realmente dentro das comunidades. Então, quem tiver acesso a isso, a gente faz a ponte entre vocês, entre a equipe que criou, para que a gente possa, de fato, ver esses projetos serem implementados. É esse o objetivo. A gente quer criar projetos reais para problemas reais que a comunidade está enfrentando. O professor Luiz Pedroso, Ana, perguntou aí, Ana, necessariamente como soluções deverão ser tecnológicas? Essas soluções têm que ser tecnológicas? Não necessariamente, tá? Às vezes, você cria uma solução que não precisa ter tecnologia. Às vezes, é um treinamento para pequeno produtor. Então, não necessariamente que tem que ter tecnologia. A gente não vai exigir isso. Seria legal, seria interessante, mas não necessariamente. Às vezes, a solução que você cria não faz sentido. Então, você tem que se apaixonar pelo problema que você está querendo resolver. Qual é a solução? O que vai resolver a vida da Dona Maria? Não necessariamente é a tecnologia. Então, a gente quer resolver esse tipo de problema. E a Viviane Castro aqui está pedindo, Ana, esta apresentação. Então, tem uma demanda para você aí se você puder enviar essa apresentação. Fiquem tranquilos, todo mundo que está aqui na live vai receber um e-mail com esse link. Ficou gravado, então, vocês vão poder conferir ela depois sem problema nenhum. Beleza? Os mentores também estão com dúvida. Fabrício Cruz está perguntando quanto tempo os mentores precisam dedicar na orientação de equipes. E tem outro também do próprio Fabrício Cruz, já vou falar logo, é quantas equipes os mentores darão assistência. Então, quanto tempo e quantas equipes. Esse ele mentor pode escolher o time. Isso. Eu vou pular aqui a apresentação que a gente tinha, eu tinha aqui de mentores. Então, deixa eu falar que os mentores estão muito ansiosos. Então, deixa eu pular aqui para mentores que daí eu consigo explicar melhor como vai funcionar a questão das mentorias. Os mentores, pessoal, papel dos mentores, aqui, vamos lá. Então, os mentores, eles vão ficar disponíveis para responder uma dúvida pontual ou dar feedback para a equipe. Inclusive, as equipes vão precisar fazer algumas entregas, algumas atividades parciais ao longo da maratona. E essas atividades parciais, eles precisam, inclusive, escrever o feedback de algum mentor que eles tiveram mentoria. Então, o papel do mentor vai ser ali tirar dúvida pontual dentro da sua área de especialidade e oferecer feedback para as equipes que querem mostrar a solução e coletar a opinião deles. Então, os mentores, não existe uma carga horária determinada. Então, a gente pede assim, são três dias de maratona. destina ali pelo menos um período. Sábado de manhã eu vou estar disponível. Sábado à tarde não vou estar. Mas no sábado à noite eu posso voltar. A gente não vai controlar a jornada dos mentores. É muito de vocês sabendo que a gente tem ali dois dias e meio de maratona. Então, é muito importante que se você tiver disponível, você fica online na plataforma. E é assim que funciona. A gente vai passar para vocês a orientação de como que você fica na plataforma, onde que essa solicitação aparece. fiquem tranquilos, vocês vão receber um tutorial. Mas basicamente na plataforma vocês vão ter ali um espaço onde vão aparecer as mentorias. Quero mentoria sobre turismo comunitário. Aí outra pessoa vai mandar. Quero mentoria sobre design. Se você é um mentor dessa especialidade, você já clica ali, já cai no time e começa a mentoria. Se você não é, você fica ali esperando aparecer algum tema que você possa colaborar. Então, por isso, a gente está aí com uma rede já de 170 mentores e é muito valioso isso porque são mentores de diferentes especialidades. A gente não sabe quais são os projetos que vão ser criados. Então, por isso que a gente precisa realmente da ajuda de vocês porque sempre tem alguém especialista em alguma coisa que vai ajudar. Então, determina ali. No sábado, eu posso estar sábado de manhã e domingo, eu posso estar domingo à tarde. E nesse período que você estiver disponível, basta ficar online na plataforma. Beleza? Então, acho que respondi a questão dos mentores. Aqui, algum exemplo da questão dos mentores. Então, como que as equipes vão pedir? Elas vão pedir dessa forma. Quero mentoria de um engenheiro para ver meu protótipo. Quero mentoria de alguém de turismo comunitário. Então, o mentor vai ficar de olho nesse canal que vai estar dentro da plataforma e aí, pontualmente, ele vai até a equipe e faz essa mentoria dentro da própria plataforma porque tem canal de áudio, de vídeo. Então, vocês não vão precisar ir para uma plataforma externa para fazer essas reuniões. A mentoria, ela acontece ali dentro da própria plataforma. Beleza? Mentores? E o bacana, Ana, que os mentores, eles se apresentam, né? Eu lembro que dentro do Discord tem uma sala que os mentores vão colocando o currículo deles, né? Exato. Vai ter um espaço para mini bill, então, eles vão colocar ali quem são eles, a especialidade deles e como eles podem ajudar. Então, as equipes, inclusive, podem ver ali, opa, eu quero a mentoria do Ivan porque o Ivan é especialista de chocolate. Então, as equipes também vão conhecer a especialidade de vocês e pedir a mentoria diretamente. Mais algo sobre os mentores? Se não, eu vou trazer aqui algumas dúvidas que o pessoal tem em relação às entregas e a jornada. Tem mais alguma dúvida que vocês têm? Pode falar do Discord. Professor Luiz, professor Luiz está falando aqui, Ana. Ana, não seria interessante que nós mentores informassem uma agenda de disponibilidade de horário para mentorar? Tá, a gente não, a gente já tentou isso em outros eventos e o que acontece? Às vezes, o mentor acontece imprevisto, ele não está disponível, então, a gente não consegue ter essa agenda de mentores. Funciona da melhor forma. Mentor está disponível, o mentor fica online na plataforma, porque, às vezes, eu sou de uma área especialista e aí o outro mentor não está ali naquele momento dessa mesma área, então, por isso que a gente faz dessa forma, funciona melhor, porque a equipe que tem dúvida, ela quer tirar dúvida na hora, porque ela está correndo contra o tempo, então, a gente, o mentor pode até colocar ali na mini build dele, estarei disponível sábado de manhã ou sábado à tarde, então, ele pode ali apontar, mas a gente da organização não vai fazer esse controle com os mentores, tá? Ana, a Alessandra está fazendo uma pergunta bem interessante, aí, as equipes de um conjunto formadas serão da mesma comunidade? Não necessariamente, tá? Os times vão ser montados dentro dessa plataforma Discord, que é onde vai acontecer a maratona, tá? Então, tem pessoas que já formaram um time, ah, não, eu já fiz aqui com os meus colegas, eu já tenho aqui meu time, os times, eles vão ter no mínimo três e no máximo seis pessoas, sendo que a gente colocou como regra que todos os times têm que ter pelo menos um aluno do ensino médio, que é justamente para ter essa integração, entre os universitários e a comunidade, então, mas essa montagem de times é livre, então, ah, eu tenho colegas, eu quero fazer um time com os meus colegas, não tem problema, quando abrir o Discord, você já vai ali, você aponta quem são seus colegas e você fecha um time, ah, mas eu me inscrevi sozinho, não tem problema, você vai ter um espaço que você vai se apresentar, você vai falar qual o desafio que você quer resolver, e aí você vai conhecer várias outras pessoas de vários outros territórios que vão querer trabalhar nesse mesmo desafio, e aí essa troca que ela é muito enriquecedora, porque você vai poder conhecer pessoas de outras regiões, com outras necessidades também em relação ao território, e aí juntos vocês vão poder se complementar ali nessas ideias, então, pode ser que tenha um time com uma pessoa da Bahia, com uma pessoa de Manaus, uma pessoa de São Paulo, você pode ter times variados, não tem problema nenhum, quem vai montar o time é você, você vai escolher o seu time, e caso você não consiga, fique tranquilo, que a organização vai te ajudar a escolher um time para você. Isso certamente vai enriquecer, vai enriquecer esse processo de construção da ideia. A experiência é mais enriquecedora quando a gente tem time multidisciplinar, time com pessoas com interesses e especialidades diferentes, então, ter alguém que é mais voltado para a comunicação, ter alguém que é voltado para a tecnologia, alguém que é da área de turismo, quanto mais variado for esse time, mais forte esse time será, porque ele terá visões diferentes em cima daquele problema. Então, a gente estimula, de fato, que você busque participantes de áreas diferentes para formar o seu time. E tem aqui uma pergunta também, na verdade, duas, três perguntas de um mentor aqui, Ana, como as equipes vão nos escolher se eles, a princípio, não nos conhecem? Como será esta mini bio? e ele pergunta também, quando deixaremos essa mini bio para vocês? Boa, na semana que vem, vocês vão receber um e-mail com acesso a essa plataforma, tá? Nesse e-mail com acesso a plataforma, a gente tem um vídeo tutorial de cinco minutos que mostra todos os passos da plataforma, aonde você vai preencher a mini bio, aonde que você vai ver as solicitações, então, como eu expliquei, vai ter um canal ali, que a gente chama de canal, né? Na plataforma tem vários canais ali, vai ter um canal só chamado Quero Mentoria, e é ali que o mentor vai ficar de olho, porque é ali que ele vai ficar recebendo as notificações das equipes, então, ele vai ficar de olho ali, é como se fosse mesmo vendo os pedidos, aparecer um pedido que ele pode ajudar, ele já clica ali na mensagem, já cai dentro da equipe para dar essa mentoria, então, as equipes, elas têm duas opções, ou elas vão, de fato, ver a mini bio de vocês, e escolher vocês, ah, então eu quero mentoria com o professor Ivan, ela vai marcar lá o arroba do Ivan, ou ela vai escrever, eu quero mentoria de alguém de turismo comunitário, e o alguém de turismo comunitário pode atender, então, na plataforma, vocês vão ver ali, que assim que o mentor entrar para dar mentoria, esse pedido que foi feito já desaparece, então, não corre risco de dois mentores responder a mesma pergunta, então, tudo isso vai ficar mais claro quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ver que é bem intuitivo, que é bem tranquilinho, e vai ser feito dessa forma. Já os padrinhos e madrinhas, é a organização que vai destinar, tá? Então, conforme os times forem sendo fechados, então, a partir de terça-feira, os times vão começar a ser fechados. Conforme os times forem sendo fechados, eles vão escolher qual é o desafio que eles querem trabalhar, e aí, a gente vai buscar na lista de padrinhos, um padrinho que também escolheu aquele desafio, e a gente que vai fazer esse match, a gente que vai trazer esse padrinho para essa equipe. Por isso que eu falei, se tem algum padrinho ou madrinha que já sabe de algum time que está formado, avisa a gente, porque às vezes é o professor e o aluno falou, eu estou no time 4, professor, seja meu padrinho. Então, professor, vem falar com a organização, porque daí a gente consegue colocar você como padrinho ali do time 4. Beleza. Tem um professor Luiz Pedrosa aqui, quantos mentores estão inscritos? Eu fui pescar aqui, o último levantamento que a Ana me passou aqui, temos mais de 175 mentores. Eu não sei se já foi atualizado aí, Joana. É, esse foi o status de hoje cedinho, mas eu acho que a gente já passou aí, estamos chegando nos 200 mentores. Então, isso é muito legal. Inclusive, os mentores, eles têm esse papel de, enfim, ajudar quando forem solicitados, mas os mentores também têm o papel de ajudar no desenvolvimento das atividades que eles vão ter que entregar. Então, a partir da semana que vem também, a gente vai compartilhar com vocês, mentores, quais são as entregas que as equipes precisam fazer, porque assim vocês conseguem auxiliar ali da melhor forma. Lembrando, pessoal, que mentores, eles vão resolver para vocês, eles vão ajudar vocês em dúvidas sobre o projeto de vocês. Mentor não é para ajudar sobre, não sei, mexer na plataforma, estou com dificuldade aqui, isso tudo vocês procuram um agente da organização, tá? O mentor é para ajudar vocês no desenvolvimento. Beleza? Beleza. E tem gente aqui também perguntando se um projeto desenvolvido e enviado a um evento, exemplo, com NEP, o mesmo não foi selecionado. Eu gostaria de saber se poderia resgatar o mesmo para trabalhar com o mesmo propósito e ideia na maratona. Tá. Só um pouquinho, Lucas, antes de responder essa pergunta, eu vou dar um tempinho aqui para trocar, a gente vai trocar o tradutor de libras aqui, o Juliano, obrigada Juliano, agora vai entrar a Val, só para eles revezarem ali, o pessoal que está acompanhando, então a Val vai entrar aqui agora para a gente, já respondo essa pergunta, deixa a Val entrar antes, enquanto isso, quero falar quem ainda não preencheu, quem ainda não fez a inscrição, faça a inscrição, territóriosdobrasil.com.br, é a chance aí de vocês também convidarem a família, colegas, amigos, chama todo mundo para a maratona, porque depois não vai dar mais para escrever, e aí eu conheço muita gente arrependida de que não se inscreveu, então, esse é o momento. Já temos quantos inscritos até o momento, Ana? Informação quentinha. Chegando em mil inscritos já, então, bastante gente, vai ser uma maratona bem bacana, a gente está super empolgado aqui também, e é só aproveitando para falar, esse é o momento, que quem... Pode ser? Deixa eu ver aqui, que acho que está com um... Delezinho aqui, pronto. É importante falar que quem não está recebendo nossos e-mails, tá, de comunicação, que avise a nossa equipe, porque é pelo e-mail que a gente vai mandar, né, o acesso à plataforma e as informações das lives. Verifiquem a caixa de spam de vocês, porque pode ter ido para o spam, pode ter ido para a caixa de promoção, caixa de outros e-mails, então verifiquem, caso contrário, é só vocês mandarem um e-mail para esse e-mail que eu estou colocando aqui para vocês, falando, não, estou recebendo os e-mails da maratona, e aí a gente já verifica. Beleza? Professor Lucas, então, respondendo a sua pergunta, você pode recapitular para mim? Ele teve um trabalho que não foi aceito em um evento, e ele quer pegar essa ideia e aproveitar aqui na maratona. Boa. Boa. se esse trabalho tem a ver com os desafios, nenhum trabalho é igual, porque a gente tem desafios diferentes e bem voltados para o que a gente quer para a maratona. Então, não tem problema, porque aqui, na verdade, não é uma competição de melhor projeto, é a gente buscar soluções reais para problemas reais. Então, ele pode pegar esse projeto, adaptar, ele vai ter que adaptar para a maratona, vai ter que adaptar para os desafios e coletar os feedbacks, mas acho que é uma oportunidade, sim, dele continuar desenvolvendo esse projeto que pode vir a ser útil para a comunidade. Então, não tem problema. Certo, o Renan Almena, ele quer saber se o sub-tema artesanato se encaixa em algum dos três desafios. Você vai precisar ver, Renato, dá uma olhadinha no site territóriosdobrasil.com.br, vocês têm ali a parte desafios. Então, a gente tem o desafio macro, né, que é o que é o desafio, e embaixo a gente tem vários exemplos, tá? Então, se você conseguir de alguma forma, dentro, por exemplo, de turismo de base comunitária, você criar uma forma para usar o artesanato, eu acho que faz muito sentido, né? Professor Ivan. Sim, Ana, é muito bacana essa pergunta, porque quando a gente fala de bioeconomia, eu acho que os três temas, né, com certeza, os três temas, os três desafios, a base é a bioeconomia. Se você for ver, o turismo de base comunitária, a gente está trabalhando, está dentro da bioeconomia, a conexão agro está dentro da bioeconomia. Então, a gente traz a bioeconomia que vai contemplar, por exemplo, esse tema, esse subtema. Então, porque a gente está pensando, as equipes têm que pensar, os times, em produtos, processos e serviços que têm a ver com a natureza. O que pode vir ali de biocompostos, né? Acho que na live vai dar muitas ideias. Por exemplo, moda. Tem muita gente da área de moda usando, né, bioprodutos para fazer produtos sustentáveis. O professor Lucas falou aí no início, né? O foco é sustentabilidade. Então, artesanato está dentro. É agroindústria, né? Então, está muito dentro. Traga essa ideia aí para a gente. O pessoal no chat está falando ali, faz parte de produtos da economia solidária, são formas inovadoras para produção de artesanato, uso de matérias-primas. Então, sem dúvida, não tem nada que não pode. Só tentem adaptar ali para os nossos desafios. eu tenho certeza que vão surgir várias ideias boas. Tem mais perguntas aí ou posso seguir aqui com a apresentação? Só mais uma aqui. Viviane Castro, ela está perguntando como tarefas que como resultado precisam entregar aos mentores, precisa saber quais são as tarefas, os mentores precisam saber de toda... quais seriam essas tarefas antes, né? E acho importante para fazer no acompanhamento das equipes de evolução. É que a gente falou das entregas, né? E aí os mentores estão preocupados. Eu vejo aqui que os mentores estão bastante preocupados, mas eu acho que você pode acalmar, Luzana, que tudo ocorrerá de forma bem natural e tranquila, né? Acho que a metodologia da maratona e a plataforma promoverá todo esse... vamos dizer assim, essa facilidade de acesso e de orientação, tanto por parte dos mentores como por parte dos participantes. Mas você pode explicar melhor isso, por favor? Exatamente, professor. Então, a gente vai conduzir essa maratona com três etapas, né? A etapa de ideação, prototipagem e pitch, que é a apresentação final. A etapa de ideação e a etapa de prototipagem, as equipes vão precisar fazer essa entrega parcial. Eu vou até compartilhar aqui com vocês minha tela para vocês... para ficar mais claro, essa questão das entregas. Vocês estão vendo minha tela aí? Sim. Sim? Então, tá. Então, basicamente, as entregas que a gente tem, então, ideação, prototipagem e pitch, as equipes vão preencher, então, eles preenchem ali o nome dos integrantes e essas entregas, elas são basicamente perguntas, tá? Então, qual que é o problema que está andando a resolver? Qual é a solução? Blá, 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 blá. Então, essas entregas parciais, elas são perguntas que ajudam as equipes a desenvolver as suas ideias, tá? Então, não é... Você não vai ter que entregar no final um trabalho escrito, um relatório gigante, não é nada disso. A gente traz essas entregas parciais justamente para ajudar a equipe a refletir sobre o problema que ela está criando, qual é a solução... O problema que ela está criando, não, o problema que ela está querendo resolver, qual é a solução que ela está criando. Então, são perguntas que eles vão responder ali naquela plataforma, mas de uma maneira muito rápida e objetiva. E os mentores, sim, terão acesso a essas respostas. Então, a cada entrega, os mentores vão ter acesso a essas respostas e vão poder ajudar as equipes ali na próxima etapa, tá? Então, vai ter a fase de ideação, de prototipagem e do pitch, que é a apresentação final, que eles vão ter que gravar dentro da própria plataforma também. Então, essas perguntas das entregas parciais, a gente sempre faz lives antes explicando cada pergunta, como é que você vai responder, como é que funciona aquilo. Então, é muito tranquilo, a gente não precisa... Fiquem despreocupados, o que, já por experiência, assim, de outras maratonas, o que eles vão mais buscar, querer saber dos mentores, é algo específico do produto que eles estão desenvolvendo. É algo que vocês dominam muito, é algo que vocês não se prendam em relação às nossas entregas. É muito mais, eles vão querer abusar mesmo do conhecimento que vocês têm e de como vocês podem colaborar na criação daquele projeto, tá? Mas, alguém, perguntas? Basicamente foram contempladas. E assim, Ana, e quanto o projeto, a ideia sai fortalecida, né? Porque a gente, às vezes, que trabalha nas universidades, nas instituições, a gente fica preocupado com o projeto, achando que é muita coisa, muitas laudas, né? Muitos tópicos. E a metodologia que vocês vão aprender vai surpreender vocês, né? Até hoje, eu estou impactado pela facilidade que a gente tem, assim, de desenvolver as ideias de forma fácil, né? Bem simples. Bem, bem colocado, professor Ivar. É uma certa resistência que o pessoal, a gente percebe, Ana, até para se inscrever, né? Essa resistência, quando houve o termo projeto, acho que é algo que vai demandar tempo, né? Danilo pode até falar melhor sobre isso, passar a palavra para Danilo. Ah, sim, com certeza, né? Falando aí dos nossos alunos, né? A gente vê que a maratona é uma experiência ímpar para eles, vamos dizer assim, desmistificarem essa ideia de ideação, né? De concepção da ideia, elaboração do projeto e tudo mais. Nós temos aqui, falando da gente, das agrárias, né? A gente tem aí na base curricular algumas disciplinas que envolvem elaboração de projetos, e aí a gente acaba trabalhando muito a teoria. Igual o professor Ivan falou, a gente trabalha muito a parte de escrita, né? De formatação, de contemplar todos aqueles temas protocolares, né? De análise de mercado, viabilidade e tudo mais, mas fica um negócio muito cheio, né? E aí, com a oportunidade de trabalhar uma metodologia nova, que é a proposta pela PNC Lobster aqui, que é uma aprendizagem baseada em projetos, né? A gente trabalha no nosso campus com a metodologia ativa também. Então, eu creio que nossos alunos vão ter uma certa facilidade para participar dessa metodologia, dessa maratona, com essa metodologia ativa aí da PNC, né? Então, aí, pensando no projeto, e aí você colocar isso em prática, né? Pensando nos alunos, certo? Aí, colocar isso em prática, e visualizando a possibilidade de mudar a perspectiva da minha comunidade, da minha região. Então, isso é uma experiência, né? É sem... inimaginável, né? Porque eles vão ter oportunidade de vivenciar na prática mesmo, de forma simplificada, a concepção e a ideação e a prototipagem de um projeto. E pensando ainda na possibilidade dessa ideia ser... se tornar realidade lá na frente, né? Com a sua implementação, porque o Sebrae já vai selecionar aí as melhores ideias. Então, Ana, com certeza, será uma experiência única para os nossos alunos aí. E aí, fica aquela coisa, né? Que a Ana até reforça sempre para a gente. Não é a elaboração de um projeto engessado. Você vai aprender uma metodologia de elaboração de projetos. Então, isso vai servir para diversos temas. Não só aqui dos desafios da nossa maratona. Diversos temas. Você vai ter uma outra visão na hora de montar uma ideia e pensar num projeto. Então, aí, os futuros empreendedores, né? De qualquer área, de qualquer segmento, vão utilizar essa metodologia com muita facilidade. E com as ferramentas que a gente tem disponível, né? Um celular, internet ou um computador. E aí, a criatividade que vai fazer parte de tudo isso. Isso aí, professor Maicon. É a dúvida de muita gente também. Eu vou precisar de quê para participar só do celular, da internet ou não? E criatividade. E criatividade. Exato. E até falando, complementando aí os professores, tem gente que sai da maratona e fala meu Deus, eu consegui em três dias tirar um projeto do papel que há três anos eu não conseguia fazer. Eu estava tentando. Então, é isso. Assim, a gente vai trazer as metodologias ágeis para vocês e a gente vai ensinar de alguma forma a fazer uma gestão de projetos. E aí, vocês vão conseguir aplicar isso depois aí na vida de vocês. Eu vou passar rapidinho aqui só porque pode ter mais dúvidas de participantes em relação a uns recados rápidos sobre a plataforma. Então, a gente vai usar o Discord. Você precisa ir do celular ou do computador com acesso à internet. Nessa plataforma, você vai ter acesso ali a todos os canais, todas as informações. Então, no dia 18, a gente vai passar esse e-mail para vocês. Então, fiquem de olho na caixa de spam. Fiquem de olho nas outras pastas do seu e-mail. Como serão os times? Eu já falei um pouquinho. Então, você pode já ter um time formado ou você pode montar um time, né? Nesse período, na semana que vem, que a gente vai abrir a plataforma. A programação. Então, a gente começa a maratona na sexta-feira, às sete horas da noite. Na sexta-feira do dia 21. No sábado e domingo, a gente tem programação ali o dia inteiro. Ai, mas eu preciso estar 24 horas na maratona? Não necessariamente quando a gente abrir ali a plataforma, vocês vão ver a programação, os horários das lives, os horários das entregas. E aí, você, junto com o seu time, vai se dividir ali para que vocês possam entregar as atividades e desenvolver o projeto de vocês. Beleza? Qual que, então, será o teu papel no time, né? Ajudar da forma que você puder, com o teu conhecimento. Então, é uma forma de você aprender, de você compartilhar, de você perguntar. Ah, então, é para vocês criarem. Então, não tenham medo de não saber, tá? A organização está aqui, ao lado de vocês. Então, qualquer dificuldade que você tenha com o seu time, ou insegurança que você esteja tendo, não desista. Chama a gente primeiro, que a gente vai te ajudar da melhor forma. Então, esse é o recado. E como serão as atividades, né? O logo da maratona, eu já mostrei ali para vocês um pouco das entregas que a gente vai liberar a plataforma para vocês preencherem, né? Conforme a gente faz as lives, vocês preenchem essas entregas. E a entrega final é um pitch, que é uma apresentação do seu projeto, que é gravado dentro da nossa plataforma, com slides e áudio. Então, não vai aparecer o rosto de ninguém, você vai gravar esse seu pitch, essa sua apresentação, dentro da nossa plataforma. E você vai precisar fazer também um protótipo do seu projeto. A gente vai falar muito sobre isso, o que é um protótipo, como é que você consegue fazer esse protótipo, que não necessariamente é algo tecnológico, programável. Você pode ter um desenho, você pode ter uma maquete, enfim, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, fiquem tranquilos, beleza? Como os projetos serão avaliados? Então, depois que a maratona acabar, a gente vai enviar para todos os jurados. Então, não vai ser ao vivo essa banca. Essa banca vai ser após a maratona. Eles vão analisar os projetos de vocês e atribuir essas notas. E entre os critérios de avaliação aí, que eles vão julgar, é a viabilidade. Então, esse projeto que você está criando, ele é possível de ser implementado? Ou ele é algo que é muito impossível? Então, isso vai ser levado em consideração? Criatividade e inovação, o impacto que ele tem, o valor dessa solução para a sociedade, e a apresentação em si, de como vocês formataram esse projeto. Então, o que você vai ganhar participando? Aprendizado, transformação, olhar empreendedor. Vocês vão conquistar aí amigos de todo o Brasil e vão ter essa troca riquíssima aí de experiência, que sem dúvida é bem enriquecedora. Então, volto a falar, o que vale nesse processo todo é a jornada. Então, sejam bem-vindos aí à primeira maratona de vocês e se preparem, porque vocês vão ficar aí viciados para as próximas. Pessoal, últimas dúvidas? Quem tiver dúvidas aí, mandem agora, senão a gente já se despede por aí. Meninos, como é que está aí? Vocês estão empolgados também, né? Vocês estão querendo que chegue logo no final de semana que vem. Demais! Eu estou querendo mandar até abraços, viu? E lembranças aqui para meus estudantes de Uruçuca. Ana, estou trazendo, estou trazendo cinco turmas do Campus Uruçuca para a maratona. Então, vou dar um alô aqui para os alunos aí da Engenharia de Alimentos, né? Da Ciência e Tecnologia de Alimentos, da pós-graduação, da Desenvolvimento Regional Sustentável. Eu tenho cinco turmas que eu vou usar a maratona como metodologia, né? Que são as APNPs que a gente está utilizando hoje, né? De forma não presencial. Então, eu estou trazendo essa metodologia. A professora Letícia falou aí, ó, que está ansiosa para aprender para aplicar nas turmas delas. E eu aplico nas minhas turmas e dá muito certo. Tem turmas novas que vão começar conhecendo a metodologia e já vem turmas que eu já coloquei como seminário e eles vão colocar as ideias dentro da maratona. Então, muito bacana. Acredito que vai dar muito certo. Dá um abraço aí para o Patrick que está aí, né? O Eritan que já está fazendo chocolate. Então, tem muitos alunos aqui interagindo com a gente. Forte abraço, gente. E vamos trabalhar, viu? Tem muita coisa para a gente fazer aí nessa maratona. E falando em chocolate também, né? Vamos mostrar, pessoal, o que a gente tem aqui. Olha o que vocês vão poder ganhar. Chegou aqui, hein? Chocolatinho. Aqui, ó, territórios do Brasil. Então, a gente vai sortear também. Eu quero o meu. Durante a maratona, a gente vai sortear. Então, fiquem ligados. Diga ali, professor, que eu te cortei, desculpe. Falei que eu quero o meu também. Não recebi, não. Obrigada. A Viviane quer se perder um pouco aí no calendário dos acontecimentos. Aí você poderia falar para ela onde está disponível ou reforçar um pouco. No site territóriosdobrasil.com.br tem a programação completa lá, tá? Todas as datas que eu coloquei aqui. O pessoal quer chocolate. Agora você está lascado. E você vai ter que mandar chocolate para o Brasil inteiro. Vai ter que mandar para todo mundo. Durante a maratona, a gente vai sortear, sim. Vai sortear para mentor, para participante. E muito importante, além de chocolate, é importante falar que todo mundo ganha certificado também de participação, mentores, padrinhos, jurados, participantes. Todo mundo tem certificado também da maratona, tá? Programação completa no site territóriosdobrasil.com.br A partir de segunda-feira temos a nossa primeira live sobre turismo comunitário. A gente vai mandar para vocês por e-mail. Quem não está recebendo e-mail, eu vou novamente colocar aqui, info.peniclobster.com Manda lá, sim. Não, estou recebendo e-mails da maratona. Daí a gente já vai colocar vocês na lista ali. Mas, volto a falar, verifiquem spam, verifiquem outras pastas que com certeza esse e-mail está lá escondidinho e vocês precisam ter acesso a ele para poder acompanhar a nossa programação. Beleza? Quem mais? Quem mais? Dúvidas? Ana, uma pergunta que muita gente me faz é, por exemplo, se eu não conseguir ninguém do ensino médio para entrar na minha equipe, como é que eu faço? Eu vou poder ser contemplado? Tá? Boa. Na plataforma, quando vocês entrarem, quando você clica no nome da pessoa, você consegue ver todas as características da pessoa. Se ela é estudante, se ela é universitária, qual área que ela é. Inclusive, ela vai ter um campo escrito ensino médio. Então, vocês vão saber dentro da plataforma quem são os alunos do ensino médio. A gente tem bastante aluno de ensino médio participando, tá? Então, a gente vai ajudar vocês a encontrar. Então, vocês não precisam conhecer alguém do ensino médio para fazer a inscrição. Façam a inscrição de vocês e na plataforma, vocês vão poder se conectar com esses alunos e convidá-los para participar do seu time. É, e na verdade, Ana, eu vou até falar uma coisa que eu falei hoje no final da minha aula, que talvez a premiação em dinheiro seja até algo secundário. Eu acho que essa maratona também vem para aumentar o seu network. Então, você vai estar ali dentro de uma plataforma com mais de mil pessoas de todo o Brasil. E aí, você pode trocar informações, trocar conhecimentos, conhecer, chamar para o WhatsApp, enfim. Então, eu acho que é importante também a gente frisar esse network que você terá durante e pós-maratona. E oportunidade de emprego também. A gente tem várias pessoas de Manaus que trabalham para o Sul. Então, conexões feitas em maratona também rendem empregos, vagas de estágio e oportunidades. Então, sem dúvida, é bem legal. E é importante que a gente está conseguindo levar essas iniciativas de popularização da ciência que estavam ocorrendo de forma localizada em alguns territórios, no nosso caso aqui, para, além das fronteiras, graças à maratona e à Panic Lobby, para todo o Brasil. Então, isso aí vai promover todas essas interações profissionais. Então, é uma grande oportunidade que eu tenho certeza que não será a primeira. Muitas virão, não é não? Professor Ivan, professor Danilo, professor Lucas. Sem dúvida. E dentro dos próprios territórios também, né, Maicon? Tão grandes os territórios. Então, poder ter essa troca, é tão rica essa troca que a gente tem entre os territórios. Então, sem dúvida, vai ser valiosíssimo essa experiência que vocês vão, que a gente, né, vai participar, porque a gente também está no meio disso tudo. Então, a gente está super empolgado. Professores, é isso. Pessoal, dúvidas esclarecidas? Tem alguém com alguma dúvida? O momento é este de vocês perguntarem. Fiquem tranquilos também que tem o e-mail, vocês podem tirar as suas dúvidas. Eu sei que vocês estão ali ansiosos, mas quando vocês entrarem na plataforma, vocês vão ficar mais tranquilinhos, vocês vão ver que está tudo ali bem explicadinho. É importante que vocês assistam o vídeo, o tutorial que a gente vai mandar para vocês, que daí não tem erro, tá? O Discord, já falando, ele é uma plataforma que você... É um aplicativo. Então, você pode fazer o download dele no seu celular e também no computador, tá? Você pode acessar pelo navegador ou você pode baixar ele no seu celular, no seu computador. Então, fiquem tranquilos que a gente vai passar todas essas etapas para vocês cumprirem. O pessoal quer saber se você está dentro do ATS. Quem ainda não está, manda um e-mailzinho lá que a gente coloca, porque acho que a comunicação fica ali mais rápida para a gente passar esses avisos, né? Do que vai acontecer. Então, avisem lá no e-mail. Perfeito? Pessoal, agradecer demais a participação de todos vocês aí. e agora realmente começa a decolar a nossa maratona. A gente estava muito ansioso por esse momento para chegar para vocês, para poder falar sobre isso. A gente está muito feliz com o resultado, mas a gente quer ainda mais gente, vamos trazer mais pessoas. Então, por favor, divulguem aí para os seus amigos, para os seus colegas. A gente quer fazer bombar realmente essa maratona, fazer tremer Norte e Nordeste e o Brasil inteiro pensando em soluções para os territórios Norte e Nordeste. E isso está sendo muito incrível. Obrigada Renan, Patrick, Falei, todo mundo que está aí, Marco, Mariana, obrigada pela empolgação de vocês, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada meninos, Danilo, Lucas, Ivan, Raio, 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 Manda também o Territórios do Brasil no Instagram. Territórios do Brasil também. Tem o Instagram aqui de Sergipe também que está forte na divulgação, o stct underline 2020 com arroba territórios do Brasil. Então, as informações estão aí em tempo real. Não é, Ana? Obrigado, professor Adriele, presidente do IFE de Serrinha. Isso, nossos alunos aqui do Campo Sertão, Stephanie, manda beijo para as minhas alunas e meus alunos. Forte abraço, hein? Pessoal, Deixa eu agradecer aqui nossa intérprete, Val, que é daqui do Campos de Guanambi, Juliano, que foi na nossa, que fez aí a primeira parte. Tanto Juliana, tanto Juliano como Val estarão presentes em todo o movimento que a gente for fazer até lá no domingo. então, nas três lives, segunda, terça e quarta, essa dupla maravilhosa vai estar lá, né? E dentro da nossa plataforma também, nos momentos lá da maratona, Juliano e Val estarão por lá também. Então, agradeço a nossa equipe aqui de Térpida de Libras, agradeço a participação de todos e a gente está aqui, vamos para cima que só está começando. encontro marcado segunda-feira, sete horas da noite, em primeira live dos desafios. Jalilson, vai ser top, vai ser top, sim, e a gente está esperando todos vocês. Boa noite, pessoal, uma ótima semana para vocês. para cima, vamos.